Fala aí galera, bom dia, boa sexta-feira a todos, sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Vamos falar um pouquinho aqui da semana dos times nordestinos e também desse final de semana aí que tá pra chegar, né? Dos jogos que aconteceram, dos jogos que vão acontecer aí e muito mais aí sobre as equipes do Nordeste. De primeira, quero convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso canal e deixar o like aqui nesse vídeo pra fortalecer um pouquinho o nosso conteúdo, beleza? Beleza? Também o primeiro jogo que eu quero falar, os primeiros jogos na verdade não são nem de times nordestinos, mas são jogos que interessam bastante as equipes do Nordeste que estão brigando pelo acesso para a Série A. Na terça-feira, dia 5, a gente teve a partida entre Guarani e Ponte Preta que terminou empatada em 1x1, o que tirou o ponto dos dois times que estão na briga pelo acesso, né? Até um clássico campineiro. E o Cuiabá vencendo a equipe do Juventude. O Cuiabá, então, passou a equipe do CSA e foi lá pro terceiro colocado e tirou o CSA do G4. O CSA joga hoje, pode recuperar a posição, beleza? Mas aí já foi o resultado que tira o CSA do G4 e joga mais pressão para o duelo de hoje. E isso também aumentou um pouquinho o sarrafo das equipes que estão brigando pelo acesso, né? Distanciou um pouco mais o Sampaio Corrêa, que se ele estava a 6 pontos do G4, agora fica a 7. Então, tem que vencer também hoje a equipe do Sampaio Corrêa para poder se manter próximo aí do G4. O CSA está numa disputa um pouco mais próxima lá, né? Se ganhar, entra. Falando em CSA, na terça-feira também, o CSA teve a primeira partida preliminar pela Copa do Nordeste. Um jogo muito feio contra a equipe do Motoclube. As duas equipes bem esfaceladas, né? A equipe do Motoclube, por problemas de montagem de elenco, teve que montar às pressas, né? Com o time sub-20, não conseguiu regularizar alguns jogadores. Teve problemas aí na montagem do time para jogar essa partida. E o CSA resolveu modificar completamente seu elenco. Jogou apenas com 9 jogadores da equipe profissional e subiu 6 jogadores da base para completar o elenco. O CSA foi apenas com... foram 16 jogadores no total. Não completou nenhum banco de reservas. Tinha 2 goleiros do profissional e 8 jogadores do profissional na linha. O resto foi composto por jogadores da base, garotos, né? Para poder dar rodagem e tudo e tal. Mas o jogo foi muito feio, né? Eu esperava mais que, pelo menos, os caras que jogassem no time profissional do CSA descem um pouco mais, entregassem um pouco mais, mas nem isso. Então, foi um joguinho feio de se ver. Na terça-feira também teve a partida do Palmeiras, né? Pela Libertadores. Belo jogo do Palmeiras. Foi no mesmo horário do jogo do CSA, então eu não assisti. Mas, pelo que eu vi, o Palmeiras 3x0 ali, incontestável. Praticamente garante uma vaga na final da Libertadores. E um brasileiro vencendo a Libertadores é ótimo, porque abre mais uma vaga aí para a Libertadores do ano que vem. E o Ceará está próximo ali, né? Da sétima colocação, que é a vaga aí em que abre. O Ceará, então, se conseguir disparar aí nessa reta final, consegue também uma boa posição ali. Pode até brigar para a Libertadores. Até porque a gente tem também a disputa entre Grêmio e Palmeiras na Copa do Brasil. Um dos dois vai ter a vaga. Então, além do sétimo colocado, o oitavo também vai para a Libertadores. Então, essa briga aí é para ficar de olho. Só para fechar, a Libertadores também na quarta-feira. O Santos empatou em 0x0 com o Boca e está vivo também na competição. Pela Série A na quarta-feira, o Grêmio venceu a equipe do Bahia. O Bahia chegou a empatar o jogo. Teve um gol anulado do Gilberto, um golaço anulado do Gilberto por impedimento, que eu falei muito aqui sobre essa questão do impedimento. Porque as câmeras aqui do Brasil não têm qualidade para poder distinguir um impedimento milimétrico. Aqueles impedimentos por centímetros, as câmeras daqui do Brasil não têm condições, não têm qualidade, não têm a qualidade de imagem para você conseguir distinguir um centímetro a mais, um centímetro a menos. Vejam na Premier League, lá na Inglaterra. Você tem câmeras com a qualidade absurda, incrível, que você consegue pegar, inclusive em câmera lenta. Você pega muito mais frames da imagem, você consegue paralisar exatamente na hora do passe e você consegue identificar o último milímetro do jogador ali na frente, além da qualidade também do equipamento, que consegue traçar linhas muito mais precisas e mais fininhas que a gente vê aqui no Brasil. Então, esses impedimentos por centímetros, na Inglaterra, eles conseguem ver muito melhor. O Brasil precisa investir muito ainda em qualidade de imagem e de equipamento para poder gerar imagens que sejam satisfatórias para poder tirar esse tipo de dúvida. Aqui no Brasil é um absurdo que a gente ainda tenha ou vá interferindo em momentos como esse. Deveria ter a opinião de campo, o Bandeirinha ter dito assim, Ah, eu acho que foi impedimento, não sei, deixa o jogo seguir, terminou a jogada, foi gol, aí ele, ó, eu achei que foi impedimento, checa com o VAR. Aí o VAR diz, ó, é inconclusivo. Então, segue a opinião do Bandeira. A minha opinião é essa, o Brasil precisa evoluir muito ainda. Agora, um grande problema, que eu vou falar ainda sobre isso em outro vídeo, cara, tô me programando para fazer um vídeo como esse, nesse final de semana. Mas então, o que é a diferença do Brasil aqui para a Inglaterra? Além do poder de investimento da Liga, lá quem gera a imagem é a própria Liga. Ou seja, ela investiu no equipamento para poder ter um VAR de qualidade que conseguisse distribuir o impedimento. Aqui no Brasil, quem gera a imagem é a Globo. Quem empresta as câmeras para o VAR é a Globo. Não tem outras câmeras. Os caras só veem o impedimento de um lance, o lance totalmente de outro ângulo aqui. A linha é assim, a câmera tá aqui em cima, lá na cada peste. E parece câmera de celular, gravando. Como é que você vai distinguir um impedimento desse? Não dá, certo? Então, o Brasil precisa evoluir muito ainda nessa questão do impedimento. Não só nesse jogo do Bahia, também no jogo do São Paulo, teve um lance lá de impedimento milimétrico. Eu publiquei isso tudo lá no nosso Instagram Espaço da Bola. E vou falar aí em um vídeo exclusivo sobre isso. Em um duelo nordestino, o Sport venceu a equipe do Fortaleza por 1x0. O Sport era o pior nordestino na tabela de classificação. Venceu o Fortaleza, conseguiu ultrapassar. Ah, não, não. O Sport estava à frente do Bahia. O Bahia perdeu, então acaba que o Sport ultrapassou o Fortaleza e fica numa posição um pouco mais confortável nessa sequência. E ontem, para encerrar os jogos dos nordestinos, o Ceará acabou sendo derrotado pela equipe do Internacional. Tabela de classificação, o Ceará mesmo com a derrota continua lá em 11º colocado, né? De olho aí nas vagas aí para a Libertadores, né? A oitava posição ainda pode ser alcançada. E em oitavo está o Santos com 39. O Ceará tem 36, ou seja, 3 pontos. Para tirar em o quê? São 10 rodadas. O Santos tem um jogo a menos, mas mesmo assim é uma oportunidade para o Ceará chegar lá. Pode sim, pode sonhar com isso. Muito difícil, é. Mas pode sim sonhar com uma posição lá em cima, a equipe do Ceará. E aí lá embaixo, o Sport está com 32 pontos, está em 14º colocado. O Fortaleza ficou com 31, está em 15º. E o Vasco ultrapassou a equipe do Bahia, porque o Vasco, na verdade, o Vasco foi derrotado, né? Pelo Atlético Pará. Ah não, foi o Botafogo que perdeu. O Vasco empatou com o Atlético Goianiense, 0x0. É isso aí. Eu troquei o Botafogo com o Vasco. Então o Vasco com empate ultrapassa a equipe do Bahia, fica com 29 pontos. E ainda tem um jogo a menos, né? Na tabela de classificação. Então é uma situação muito complicada aí da equipe do Bahia. Vamos abrir a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o CSA que joga hoje com 51 pontos. Há um pontinho do G4, só depende dele para voltar. O Sampaio, 45, está a 7 pontos do G4. Vencendo hoje, cola lá, fica a 4 pontos, né? Ainda mantém viva a esperança do acesso. O Confiança, com a vitória que teve na rodada passada. Disparou, foi para 11º, está com 42 pontos. O CRB em 14º tem 40, está a 5 pontos aí do G4, né? Já um alerta mais ligado para o CRB. O Vitória está com 37, pode entrar no Z4, dependendo dos resultados aí dessa rodada. E o Náutico está no Z4, 37 pontos e pode sair com os resultados da rodada. Vamos dar uma olhada nos jogos aí que vão acontecer? Nessa sexta-feira, a gente tem vários jogos aí da Série B, começando com um duelo nordestino também, CRB e Confiança. Quem vencer esse jogo aí já está praticamente livre, né? O Confiança, principalmente porque chega aos 45 pontos. O CRB vencendo vai para 43, então fica até numa situação confortável esse jogo. Daí quem conseguir uma vitória. Ou até um empate deixa o Confiança mais tranquilo e tal. O Náutico tem um duelo direto contra a equipe do Paraná. E aí é vencer ou vencer. Vencendo ele sai do Z4. O CSA enfrenta o Figueirense, que pode inclusive ajudar os times lá de baixo. O Vitória, o Náutico, o CRB até também, que é grande rival do CSA. Mas o CSA não está nem aí, quer vencer esse jogo para voltar para o G4. E precisa mesmo. O Sampaio Correia joga em casa contra a equipe do Cruzeiro. Já é um adversário um pouco mais complicado, né? O Cruzeiro está com uma faca entre os dentes para tentar, pelo menos, se manter vivo aí. Terminar com honra a competição. Eu acho que já está morto, mas eles têm essa vontade, creio, né? E superam também. Muito feio quando a gente vê um time que desiste dos seus objetivos antes de acabar o campeonato. O Sport enfrenta o Palmeiras já no sábado, pela Série A. E o Fortaleza enfrenta o Grêmio. Dois jogos complicadíssimos. Mas são dois times que estão aí na briga pela Copa do Brasil. O Palmeiras, eu acho que ele tem até a final da Copa do Brasil, né? Nessa semana, vamos ver aí. Eu acho que o Palmeiras vai sim poupar seus jogadores, eu acho. O Palmeiras vai jogar a Libertadores nessa próxima semana. Então, realmente, o Palmeiras deve segurar um pouco o seu elenco, rodar um pouco aí. E deve ser até um pouco mais tranquilo para o Sport. O Grêmio vai jogar contra o Fortaleza para ganhar. Então, situação complicada aí da equipe do Fortaleza. Pela Série B, no sábado, o América recebe o Vitória. E o Vitória é uma situação muito difícil, né? O América ferrenho aí, ele disputa pelo título. E agora que assumiu a liderança, não vai querer largar mais. Vai ser muito foda, né? Essa disputa aí. E pela Série C, o Santa Cruz tem uma partida muito decisiva contra o Vila Nova. Se perder, praticamente dá adeus à disputa pelo acesso. Se vencer, chega lá no topo, fica nas primeiras posições. Até porque o confronto é dentre as outras duas equipes. Então, ultrapassa pelo menos um dos dois. Se não ultrapassar os dois. Se der um empate, é ótimo para o Santa. No domingo, a gente tem, completando a rodada pela Série A, o Flamengo recebendo o Ceará. Aí o Ceará, vai ser foda, né? Acho que esse jogo aí vai dar Flamengo. A não ser que o Flamengo dê uma de Flamengo e perca, né? O Ceará como perdeu para o Fluminense esse último jogo agora. E o Atlético Goianiense recebe a equipe do Bahia. Aí é um jogo mais acessível para o Bahia. Só que, fora de casa, o Atlético Goianiense consegue alguns resultados bons. E é difícil para a equipe do Bahia conseguir alguma coisa, né? Porque o time não se ajuda. O pior do Bahia é isso. Mas, até aqui, é exatamente esses jogos aí que vão acontecer nesse final de semana, galera. Dei a minha opinião um pouquinho sobre cada um desses jogos, né? E, na segunda-feira, eu volto aqui para falar um pouquinho do que foi esse final de semana. Mas, nesse final de semana, tem conteúdo, sim. Vou publicar um vídeo aqui falando exatamente sobre o VAR. Tive a ideia essa semana aí. Agora, eu vou pesquisar um pouco sobre como é o VAR no mundo. Os países que estão dando o melhor exemplo. E trago para vocês um conteúdo aqui no canal sobre arbitragem de vídeo, beleza? Um abraço aí para vocês, galera. Bom final de semana. Eu volto hoje à noite, que tem análise do jogo do CSA, viu? Grande abraço para vocês. E até mais tarde. Tchau. Obrigado.